O que é o penalti? A defesa dentro da área tem que bloquear, não é desarmar, e mesmo assim, como disseste bem, acho que a equipa, mesmo estando a perder um zero, mesmo estando a perder dois zero, foi sempre em busca de fazer um golo para entrar no jogo, e quase que conseguimos uma virada, mas enfim, em função de todo o contexto, vir jogar um gramado, convido vocês a passar no campo e ver se acham que é condizente com a qualidade de futebol brasileiro, mas enfim, não sou eu que tenho que decidir isso, mas é isto, acabou por ser mais um ponto somado, num campo difícil, para as duas equipas. Já disse isso, desfrutem enquanto ele está connosco, é o que eu vos posso dizer, acho que é um moleque que tem magia dentro dele, espero que ele continue com este espírito de atacar e de defender, de nos ajudar a ganhar jogos, por isso é que pagaram o valor que pagaram por ele, portanto, há coisas que nós não conseguimos fazer, realmente podíamos ter aqui uma geração espetacular, construir uma equipa de ouro, mas infelizmente os euros e as libras falam mais alto, e vamos desfrutar. Em relação ao Vítor, olha, fico muito contente, porque nós, é uma posição que nós precisamos, já tinha falado isso com o Barros, é um miúdo que se está a impor, de forma séria, e mais um moleque de 17 ou 18 anos, acho que eu tenho 17, parece fácil, não é, se não é um, nem são dois, já foram três ou quatro, e é bom, é bom, é sempre bom nós podermos dar oportunidade a esses jogadores e eles mostrarem que estão aí para, para, para nos ajudar.